Muito boa noite, rapaziada. Velho, hoje, mano, eu vou fazer um grande churrasco pra minha família aqui em casa. Até porque, rapaziada, eu tenho uma surpresa pra eles. Eu vou fazer o churrasco com os temperos do Boquinha, mano. Sabe aquele churrasco maravilhoso que o Boquinha faz pra gente? Então, eu vou pegar esse mesmo tempero que o Boquinha usa pra fazer pra gente e eu vou fazer pra minha família. E lembrando, o Boquinha morre de ciúmes desse tempero, tá ligado? Eu tenho uma gaveta cheia de tempero que ele não gosta nem que toque. Mas eu vou falar que foi pra minha família e ele vai me entender. Porque, velho, o churrasco do Boquinha é o melhor da casa. E hoje, ó, só tá a minha família aqui. Tá meu pai, meu primo, minha mãe e minha irmã. E aí, pai, bom? E aí, primão, só na boa? Fazer aquele churrascão? Bora. E aí, Tita, dá um beijo. Como que você tá? Bem? Também. Também, também. E aí, mãe, como que você tá? Tudo bom? Vamos fazer um churrasquinho? Nossa. Bora? Vamos rir já. Rapaziada, mano, o churrasco vai ser nervoso. Mano do céu, vocês não estão nem preparados. Você me doeu bem. Vocês não estão nem preparados, rapaziada. Hoje só tá eu aqui embaixo. Por enquanto, o menino tá lá no quarto, tá um frio do cacete. E a gente tá, tipo, bem pertinho do fogo. Já acendi a churrasqueira. E hoje eu quero falar pra vocês, vocês aqui, todo mundo, que eu vou invadir aqui a gaveta do meu amigo Boquinha. Mãe, você vai pirar isso aqui. Mãe, você vai pirar nisso aqui. Tem bastante coisa aí. Tem bastante. Não vai ser só uma... Não vai ser só um... Não vai ser só um sol grosso. Aqui é o cofre do Boquinha de... É. É o cofre. Não. É, mãe. É, mãe, mãe, mãe. Se a gente der um pedacinho de carne pro Boquinha, eu acho que ele alivia. Perdona, mas fala depois. Só fala depois. É, mas galera... Rapaziada, aqui, mano, tem vários temperos. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Dry Hub. É isso que eu tô procurando. É esse aqui que eu vou fazer pra vocês. Uma vez. Pai, você vai comer a carne desse negócio aqui? Esse aqui é o Dry Hub, mano. Pai, esse potinho custa 35 reais. Ou seja, é mais que o quilo da picanha. Porque o quilo não é mais. Aqui não tem o quilo. É, aqui não tem nem o quilo. Aqui é só um pozinho. Ou seja, é mais que o quilo da carne. Ou você come o pó, você come a carne. Isso, vocês estão entendendo? Isso é um Dry Hub. Dry Hub. Rapaziada do céu. E tem vários outros, ó. Mano, tem muito aqui, ó. Tem esse. Tem esse. Olha, mas um óleo. Óleo de xílio, eu quero esse. Esse aqui é um molho. Ô, tem um molho. Tem um molho que parece com chamba. Esse aqui, ó. Olha, esse aqui é muito bom. Esse aqui, ó. Eu já vi no. É, eu já comi na outra casa desse aqui mesmo. Esse aqui eu já vi também. Esse aqui é bom, hein, mãe? Esse aqui é gostosão. Nossa. Ô, tem um que tem um molho que parece McDonald's. Eu acho que é esse aqui, ó. Mãe do céu, é esse aqui, eu acho. Deixa eu mudar o título do seu vídeo. Isso aqui é o nosso. Isso aqui é a gaveta do Boquinha. Não, é esse aqui é pegar. Não, é esse aqui é pegar. Não, é aquele ali que acho que é o molho. Qual que é? Esse aqui é o barbecue. Esse barbecue é muito bom. Nossa, eu adoro barbecue. Olha, e tem outro mais. Tem esse, ó. Olha aqui. Barbecue tradicional esse aqui. Mano, o Boquinha, ele vai ficar doido. Porque eu vou usar todos os molhos. Todos. Esse aqui é pinga. Você não pega esse aqui. Esse aqui é bananazinha. Esse aqui é bom pra pinga. Quer tomar um pouquinho da pinga aqui, pai? Não, eu já tomei, é bom. É bom, eu já tomei. Já tomei aqui? É que eu sou frequentador daqui. É, você frequenta todo churrasco? Ó, a gente normalmente faz só com sal grosso. Mas já que a gente invadiu aqui, ó. A gaveta do Boquinha de um monte de tempeiro. Meu Deus do céu. Ah, esse é aquele chimachurri lá. Isso. Aí você coloca na carne isso aí. Eu vou... Rapaziada, eu vou usar muitos molhos do meu amigo Boquinha. E vários temperos em cada carne diferente. Aí vocês vão falar... Não, é só pra vocês experimentarem. Bom, vou contar pra vocês. Esse negócio aí já tá aberto, Léo. Eu tô abrindo. Acho que... Não, mas já era só rosquear. Era só rosquear. É, não, eu pensei que era o santo que tava tomando sem abrir. Tá louco? Tá maluco? Tá louco? Mãe, legal, né? Ó, aí tem um aqui, ó. Ah, tem as farofinhas também. Não, tem tudo, mãe. Ele tem tudo. Esse aí é pra... É, fumar na argile, né? Esse aí é tererê. Tererê. Ah, não, esse aqui não. Não é? O que é isso? Bebê. Barbequil? Tem mais forte que eu abri esse negócio aqui que eu tomando. Ah, é? Uhum. Caramba. Nossa, que boquinha chique, né? Não sei nem o que tem carne mesmo. Ah, não dá pra entender nada desse negócio do boquinha. Gente, agora é sério. Eu já vou começar a temperar as carnes. Eu acho que a altura do fogo já tá numa altura boa. Vou fazer todas as carnes aqui. Vou temperar com dry rub. E também eu vou fazer o tempero com... Esse aqui é o que eu mais gosto, entendeu? Esse aqui é quando a carne tá pronta. Nossa. Esse aqui você coloca só uma colher em cima da carninha. Você vai ver o saborzinho que dá. Meus amigos do céu. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Joga o tempero pra cá. Tudo que você quiser experimentar, ó. Pode pegar, pode pegar. Vai, vai trazendo aqui. Uhum. Ó, eu peguei até esse negócio aqui do boquinha. O chifre dele. E do Miguel também. Eu peguei esse tempero verde. Mas que não me presta, né? Pode passar. Não, tá bom. É esse tempero verde mesmo. Vou esperar ficar maduro, não. Esse aí? É. Bicho Maria. Sem sal e sem pimenta. O que é isso aqui? É, que você pode pegar. Eu tô pegando. Pega aí. Ó, esse aqui é barbecue especial. Vai. Esse aqui é a dry rub. Eu vou fazer a primeira carne de dry rub pra vocês verem como que é. Rapaziada, esse dry rub aqui é muito bem falado. Todo mundo quer saber como que é o gosto aqui. O Renato ama. Ama isso aqui. É o melhor, não é? Esse é o melhor de todos os temperos. Esse é o melhor. Eu também acho que esse aqui é o melhor, mano. Eu vou fazer a carne desse aqui pra... Mano, o quanto é bom. Coloca tudo que você quiser aqui e eu já vou temperando a carne. Bom, rapaziada. Tamo aqui já. Ah, mãe. Vem ver como que se faz o dry rub pra você fazer em casa, ó. Vou comprar esse tempero tudo pra você. Eu quero ver. Vai, mãe. Vai, mãe. Você pega o dry rub aqui, ó. E joga aqui na bacia. Tudo isso? Meu Deus. Vocês vão ver o que vai acontecer. Você vai aprendendo com a carne. Você vai na carne. Vai acabar a carne não, vai acabar o bolo. E você vai tipo ela... Ah, tipo a milanesinha. A milanesa, isso. Aí você não precisa colocar o sal grosso. Você só embrulha bem ela assim, ó. Ah, só isso? Só isso. Ela é o dry rub puro. Olha aqui do jeito que fica a carne, ó. Que... Nossa, delicinha. Caramba. Nossa, aqui ele foi muito tomada, né? Aí você coloca lá, ó. E só ouve o chadão, ó. Ó ouve o chadão. Esse chadão. Esse chadão. Esse chadão. Esse chadão. Esse chadão, esse chadão, esse chadão. Esse chadão, esse chadão. Esse chadão. Aí, ó. Você vai fazer, ó. Você faz mais. Mais carne. Porque essa aqui é muito boa. Na hora que você experimentar esse dry rub, mãe. Juro. E esse molequeiro é um? Não, é o outro. É aquele ali, ó. É aquele mais caro, sabe? Mais caro que o quilo da carne. Caramba, papai. Não, mãe. Que louco. Não, não. Eu vou acabar com o churrasco. Acabar com o molho. Eu vou colocar mais sem peru. Ó. Quer ver? Eu vou colocar mais esse aqui. Rapaziada do céu. Meu Deus. Eu vou colocar mais uma carne aqui com dry rub e depois a gente vai fazer com tempero. Ah. Nossa, hoje é o dia. Nossa, hoje é o dia, né, meu irmão? Nossa, hoje é o meu bebê. Você tá fazendo esse que se vão com o Boquinha mesmo, hein? Por quê? Tá ficando igual. Tá ficando bom. Tá ficando bonitão. Eu vi o Boquinha fazendo. Eu sou o ajudante dele. É. Eu casei em churrasqueira, não, lógico. Não, eu ajudo. Eu sou uma coisa que o Boquinha tá fazendo, mas eu como. Eu vou fazer o Boquinha, tipo... Pai, deixa eu jogar aí. Pai, aqui, olha aqui. Meu amizinho. Rapaziada, vamos deixar dando aquela grelhadinha, aquele bagulho top. E agora vamos colocar com outros molhos aqui. Bom, rapaziada, vamos pros outros molhos agora. Esse molho aqui, ó. Sal. Granulado para churrasco. Nossa, que chique. Bonito, bonito, né? Isso aqui deve ser muito diferente. Nossa, tá até fechado. Não abre, não. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. Eu acho que eu vou abrir. Tá fechado, vamos abrir. Eu vou... Ah, tá meio fechado. Ê, Boquinha. Ele tá tentando enganar. É, ele tá tentando enganar a gente, ó. Mas eu arranquei o lacre, tá, Boquinha? Não fique bravo. Nossa. E vamos jogar esse aqui aqui. Eu acho que esse aqui é a mesma coisa. Tudo desses molhos... Ah, eu sei porque que... É... Abriu pelo lacre. Porque é difícil cair, ó. Que bonito. É mesmo. Ó. A pessoa não teve paciência. Não quis esperar. Aquela... Esse aqui... É que é o xixi? Eu acho que esse aqui, ó. É cheio de um sal grosso. É um sal grosso bem... Meio fino, tá vendo? É um sal grosso meio fino. É, não, 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 não. Tipo, tem mais... É o sal. Eu não sei. Eu vou que deve saber melhor isso aqui. Já foi em praia, mas que a praia... Bonito, bonito. É um pedaço. É bom. Nossa, tá comendo um bagulho aí. É gostoso, gente. Tem gosto de sal? Tem gosto de sal. Eu sabia. Ô, pai. Mostra, mostra. Esse aqui é pra você, pai. Esse aqui é pra você. Eu sei que escolheu esse molho. Tá fechado. É, é novo. Vamos abrir. Abra, abre, abre. Vou abrir. Vou abrir. Esse aqui... Esse aqui realmente tá fechado. Pode ser. Esse já tava com estilo... Nossa, parece que eu ia me chão. Hum... O cheiro que saiu daqui foi bom. Nossa, mano. O cheiro disso aqui. Nossa, olha que você abriu e saiu bom. Eu acho que esse aqui não vai gostar mais desse. Parece com... Esse aqui é com salsinha, cebolinha, parece. Mas é, com cebolinha, cebolinha, é. É, tem pelo verde, ó. Viu? Cheirou. Ah, também dá pra ver na cor que é verde, né? Fala se que era rosa, eu ia ficar preocupado. Nossa, eu acho que eu nunca... O Boquinha nunca usou isso. Nossa, daí... Parece tererê. Parece tererê. Aham. A cor é dente. Ah, esse aqui, ó. Nossa, que bonito também. Pai, eu acho que você só escolha, não parece ser muito agradável, não. Parece chueque. Ele é boa. A carne... A carne é... Não, tá cheirinho bom, né? É. Ela fica com cheirinho de... Mano, vamos deixar assim? E vamos experimentar assim, sem sal, sem nada? Só pra... Vai ser você então. Não, mãe, vamos... Vai que não tem gostinho de saborzinho. Vê aí, vê. Ah, mas é que não vai... É. Vamos ver, eu vou passar no meu dedo. É bom? De nada. Nada? Não, tem gosto de tipo salsinha, só salsinha. Só salsinha, só salsinha? Não tem, não tem. Não tem. Não tem, não tem. Não vai ter, não tem sal. Vai, 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 vai. Não tem gosto de nada. Pai, você fez uma escolha. Não, mas eu gostei. Mas você pediu por causa da cor do boné? Tá, ó. Por causa da cor do... Não, mãe, completa com sal. Completa aí com sal. Vamos adaptar com o Dry Hub. Dry Hub, ele salva. Eu vou perder meu gosto original dela, mano. Não, não. Mas, primo, vai por nós, que não ia... Vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui, ó, tem os três temperos. Vamos fazer os três, ó. Essa vai ficar mais gostosa. Essa aí. Tá, agora. Agora melhorou, ó. Agora ficou melhorou, porque tá... Olha aqui a cor... Tava com gosto de água de salsicha. Ficou todos os temperos. Bom, rapaziada, vamos deixar a fazenda aí, então. Vamos fazer aquela assadinha na carne. E, velho, vou colocar agora um pouquinho de pão de alho, um pouquinho de frango, uma linguiçinha e vamos fazer churrascão. Boa, boa, boa. Na hora que chegar de experimentar as carnes, vamos ver se minha família vai gostar. Eu acho que vocês vão gostar, porque na moral... Não, tá bonitão. Eu sempre gosto de churrasco. Agora que vocês molham, o negócio ficou bom, hein? Não, tá bem? Não, tá bom. Então, rapaziada, assim que estiver pronto, não é bordo. Bom, rapaziada, coloquei tudo aqui na churrasqueira, coloquei pão de alho, coloquei linguiçinha, coloquei um pouquinho de frango e os temperos do Boquinha. Meu amigo, quer andar, Gui? Ô, Gui, deixa eu falar uma coisa pra você. Não conta pro Boquinha, tá? O que é? Não conta. Tá aqui no churrasco? Tô. Mas é com os temperos dele. Nossa. Esse tempero dele é caro pra caro? É mesmo, mas eu não falei que era o preço da carne, mas eu posso comer? Aí é um ponto. Não, pode. Daqui a pouco eu vou até acordar o Boquinha. Ó. Uiii. Você ficou, velho? Mano, você é mancado. Ô, Gui, hoje não tá todo mundo, cada um no seu quarto, porque tá muito frio? Frio? Mano, tá muito frio. Ó, se eu for no quarto do Boquinha agora, ele tá deitado. Se eu for no quarto do Renato agora, ele tá deitado. Mano, todo mundo tá com muito frio. Só que, velho, eu vou tirar todo mundo da cama com esse belo churrasco. E, mãe, você vai comer um churrasco que você vê no vídeo, sabe? Aquele churrasco com dry hub, aqueles temperos do Boquinha. É esse churrasco. Olha aqui. Tipo assim, um pouquinho ele grava o churrasco pra gente, a gente já sabe o gosto. É muito bom. A rapaziada que tá em casa assistindo... Nossa, eu sou a rapaziada de casa. Você é a rapaziada de casa que tá assistindo. Meu jeito. Ó, Gui, ó. Ó o reto. Ó o meu pai comendo molhinho. Sabe o que eu fiz? Eu catei um molhinho pra comer, mas é muito gostoso, crocante, mano. Gostou? Sério. Não, esse aqui, mãe, cheira esse molhinho. Alho crocante. Nossa, é alho novo. Muito bom. Quer provar? Olha aqui, rapaziada. É muito bom. Não, é sério. Minha família tá pegando molhinho de... Segura aí, que é, Tita? Nossa, que gostoso. Bom, né, mãe? Ó. Imagina isso aí na carne. Gostou? Não pode estar aqui. Ei, eu tô com a mão. Mano, minha família tá pegando só um molhinho de molhinho. É assim, tá ligado pra minha casa. É mesmo, é mesmo. Vou levar, vou levar. Ó, rapaziada, vamos virar aqui o pãozinho antes que... Ninguém viu o que queimou, ninguém viu o que queimou. Vixe Maria, tô queimando todas as carnes aqui, mãe. Por isso que eu tô falando que é o melhor o boquinho daqui. É rápido. É, o pão de alho já deu uma torradinha, mas não dá nada. Ai, eu quero comer a carne. Ó o chiadão, ó o chiadão, ó. Ó o chiadão, essa frase do boquinho, o chiadão. É, o chiadão. Você vê nos vídeos do boquinho, mãe, que ele fala no chiadão? Com certeza. Ó o chiadão, ó o chiadão. Mas eu fico triste com os vídeos do boquinho. Por quê? Porque eu não como, pessoal. É, sempre na hora do almoço ou de noite, né, mãe? Dá mó água na boca? Mano, olha. Nossa, ó o chiadão, ó o chiadão. Vamos tirar uma carne? Eu acho que já tava pronta, hein. Mas você sabe qual que é a fala agora? Sei, essa aqui é as Dry Hub, essa última é do pai, aquela que não sabe. Nossa. Ô, Renan, a Renan acabou de descer aqui também. Não tá, filho, não tá? Eu não sei pegar a internetinha, mas não funciona. Ô, mas é o seguinte. Não conta com o boquinho. Tô fazendo um churrasco com a minha família, com o tempero dele. Tá bem que a família é do Léo também, né? Hã? Ainda bem que não é da sua família. Mano, ainda bem que eu fiz pra todo mundo, mano. O desgudo mexe nos molhinhos. Nos molhinhos dele, né? Vixe-maria. Mano, já tá na hora de tirar o Dry Hub. Oi, eu vou tirar já o Dry Hub pra vocês provarem. Mãe, é agora. Tita, vem cá, vem provar. Segura aqui, mãe. Segura. Dá pra Tita, dá pra Tita. Fala que agora eu vou arrancar a comida aqui. Ó, filha. Ó, se liga. Vai, Betis. Nessa carne. Caralho, que vermelhinha, delícia. Meu Deus. Rapaziada do céu. Nossa, olha essa carne. Mano, olha isso. Meu Deus, vermelhinha, vermelhinha. Minha... Meu... Você... Isso, cara. Ah, não. Ah, não. Eu tô gravando a câmera pra ele. Meu Deus. Corta logo. Pô, mãe, pega. Vai logo, agora começa aqui. Só um dry-up. Ó, come. Ai... Meu Deus. Oi. É, Léo. É um pouquinho. Mano, mãe. Come. Tá bom? Ó, me dá um aí, véi. Tá louco? Delícia. Corte aí, velho. Não, pai, experimenta. Corta, corta o boleco, pai. Ó, experimenta essa grande carne. É bom? Gostou? Eu gostei do tempero. Nossa, deliciosa, velho. O sabor ali... Gostou, pai? Gostou? Eu quero comer, gente. Eu quero comer, não quero ficar gravando. Meu Deus do céu. Gui, quer? Quer. Peguei. Vai, Gui, vai, Gui. Mano, é muito bom. Não tá quentinho, é dry-up certinho. Calma, mano. Nossa, mano. Gente, agora comer vai acabar tudo. Não vai ser pra nada pra mim. Tá. Meu Deus. Calma, amiga. Tá bom? Tá muito bom. Deixa eu te acalma isso aqui. Calma. E aí? Muito. Comeu? Comeu? Muito bom. Bom demais? Bom, é? Olha aí. Quer mais? Uhum. Quer? Uhum. Segura aqui pra mim, Gui. Deixa eu cortar pra eles agora. Mano. Não é muito bom o tempero, de verdade? Tá atrás, né? Não tem suculenta. Pega aí, rapaziada, que agora eu vou cortar pra tudo. Boquinha manja, né? Não, boquinha manja. O boquinha descobriu esse tempero, não sei onde. Não sei onde. Então, vai, pode pegar, pode pegar. Quer pegar aqui? Pega aí. Renan, vem comer. Eu gosto. Vem? 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 Não, ó. Vem? Vem? Eu vou pegar um pedaço de especial, bonitão. Nossa, que bonita. É o cameraman? É o cameraman? Vem? 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 É igual aquele carinha que ele faz de vezinho, pra quê? É, pra quê? Aí você tem que abrir aqui e pegar. Entendeu? Você vai cortando. Mas é que vai mantendo aqui embaixo a temperatura da carne? Claro que vai. Mas não é tempo, né? É, o negócio é mais pra lavar. É mesmo? Olha o trato, né? Olha isso aqui, velho. Eu gostei dessa mesa aí. Mas agora a gente vai pegar aqui, ó. Nossa, tem trânsito. É... É tão trabalho, né? Olha, olha aqui, ó. Aí você puxa aqui a gredinha, ó. Que chique, né? A moça que tá gravando não tá vendo. Tá filmando certinho, gente. Ah, tá ligado. Mano... Eu acho que uma parte mais legal do churrasco é pegar o churrasco, ó. Mano, na moral, o bagulho é o seguinte. Pode pegar o churrasco, porque ele tá pronto. É, chegou, tá pronto. O bagulho é o seguinte. Agora eu vou colocar os outros molinhos. Boa, boa, boa. Tá? Tem um barbecue, aí tem esse outro. E... E as carnes ali. Ai, esqueci de pôr no barbecue. É tão gostoso que você esquece, né? Não precisa nem colocar barbecue. Vamos colocar o resto dos molhos agora, porque, mano, esse churrasco tá pronto. Bom, rapaziada, coloquei mais umas carninhas aqui, um pão de alho. Tô pegando agora um molhinho pra vocês experimentarem. Ó. Mãe, come aí. Um pouquinho. Nossa, você ficou muito. Eu acho que eu também achei que eu coloquei muito. É. Pega desse e coloca... Olha aí, mãe. Come. Um por cento, pai. Pai, pega aí. Esse é aquele que eu tava comendo na mão, Léo. É. E aí? Pra provar o molho. Bom ou não é? Não, esse aí é... É um alinho. Pega esse aqui, Gui. Molho crocante, Gui. Ó, pega bem esse aqui, ó. Eu dei uma bala de espelho pro seu pai, velho. Ele comeu, não fez nem carafia. Sério? Sério. Ele veio... Molho. Mentira. Meu boquinha chorando. É bom ou não é? Uau. Não gostou não? É de ali. O Gui não gostou não. Mas eu não gosto de alho? O quê? Ué? O que é isso? É de alho, eu falei. Eu falei que era de alho. Eu vou no chimichurri, chimichurri, chimichurri. Chimichurri? É. Pega um chimichurri. Hummm, muito bom. Tá ali, come um pãozinho pra você. Pega um chimichurri. Pãozinho, né? Pra começar a entrada. E aí pai? Pega um chimichurri. Pega aí mãe, um chimichurri. Nossa, esse aqui deve ser mais gostoso que o de alho. Não, esse aqui é gostoso. E aí? O que você achou? Fala pra gente. Saborei. Saborei aí mãe. Toda a sua comidinha, né? Sua goelinha. Hummm, hummm. Esse é mais gostoso. É? Chimichurri? Renan, vem comer, Renan. Vem comer. Vem, pode comer. Hummm. Hummm. Eu quero com esse aqui agora, ó. Pode que eu vou... Coloca aqui no cantinho. Hummm. Eu vou pegar outra, outra, outra carne. Ó. Boa, boa, boa. Hummm. 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 Bom, hein? Isso. Coloca mais, é do boquinha. É, assim ó. Meu Deus! Pode pôr, pode pôr. Vai matar muito. Vamos pegar uma carninha. Ó, essa carninha é aquela... A próxima vai ser aquela carne especial do pai. Não, pode pôr. Não, pode pôr. Tá bonita, hein? Mano, tá muito bom no peixe. E o que eu fiz? Nossa, rapidado, hein? Ô, louco. Eu sempre sentado. É. Só que aí quando o boquinha faz, eu não quero colocar a mão. Porque senão ele vai pensar que eu sei fazer tudo. Alinho? Alinho, assim. É bom, é bom, é bom. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Vou pra... Vou pra tosse, vou pra limpa, a cenoura. A cenoura. A cenoura. Esse aqui é... Mendoim. Gostou? 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 Põe isso. Põe isso aqui. Um barbecuezinho. Não, barbecue. Barbecue. Barbelo. Hummm. Esse tá lindo. Como esse barbecue? Mãe? Vou pegar. Pega um barbecue. Juro. Tu viu? Bom. Esse aqui, rapaziada. Essa é a minha? Que é o que o bike pediu. Nossa. Aí sim, hein, Léo. Mano, esse aqui me comprou com uns três ades também. Essa que a Lê tem três sabores. Eu também comi. Acabou comi. Acabou comi. Capioca. Capioca. Direto do Léo pra mim. Duas? Duas capioca? Vai, come esse aqui. Vê se tá gostosa. Esse daí é... É da nação. Be-be-be. Segura aí. Eu quero ver até a minha cara aí depois em vídeo. Hã? É bom mesmo? Não. Eu acho que não deve ser tão bom, não. Eu acho que tá me enganando. Renan. Tira a prova. Tira a prova. Esse aqui, ó. Meu pai colocou todos os temperos que ele quis. É, ele colocou um tempero verde. É, ele colocou um tempero verde. Mas nós pegamos verde. Que que é isso? Bom? É apimentado. É apimentado? Deixa eu ver. Segura aqui. Ficou mais forte. Mano. Ficou saboroso, Léo. Que bom. É bom? Muito bom. Tô com medo. Eu também brinquei. Porque aqui tava ruim. Não é bom? Não é bom. Você também. É Bina? É Bina. Que fala? Que? É Bina. Deixa eu comentar. Qual que é? É. Esse aqui, ó. Alô, Bina. Alô, Bina. É Bina. Que fala? Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Essa é? Eu acho que você colocar no barbecue fica... Essa é a minha. Essa é a minha, é. Eu que temperei. Pai. Fome aqui, pai. Barbecue, ó. Nossa, agora é o quarto tempero. Agora vai ficar bom. Comi, comi. Nossa, obrigado, Léo. Quatro sabores. Essa aqui é... Daqui a pouco essas churrascarinhas vão fazer tudo igual. É mesmo, é mesmo. Gostou? Muito bom. Oi! Vou fazer um dry rub pra você. É mesmo? É mesmo, é mesmo. Vem comer aqui. Esse aqui é o tempero alá. Vou falar meu pai. Vê se você gostou. Alex. É... Dry rub com outro bagulho, com outro bagulho que virou isso aí, ó. Vê se você gostou. Bom? Bom? Uhum. Oi, primo. Vocês dois gostam. É mesmo, vocês chegaram junto, hein. Hum... Vocês sumiram. Vem comer, vem comer. Pra carvão. Ô, chegou mais gente aqui, aí a rapaziada rapelou tudo. Só que eu já vou fazer mais uma. Fechou? E aí, família, o que vocês acharam? Muito bom. Muito bom? Gostou? Vou fazer mais então. Bate. Vou fazer mais, vou fazer mais. Que veio mais gente. Aí eu gosto de churrasco. Une as pessoas. E uma coisa, deixa eu falar uma coisa pra você. O boquê não sabe que eu peguei sem perder. Hum... Hum... Eu acho que eu vou acordar o boquinha. Porque se eu chamar o cara... Onde que ele tá? No quarto, né? Atrapalhando o bambu. Mentira. Vou lá atrapalhar então. É. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Atrapalhando o bambu. Será que tá jogando o bambu? Não, não. O... Ai, 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 ai. Ixi. Ixi. Já não deu certo. Vamos pelo vidro. Dá pra ver tudo pelo vidro. Não, vamos falar daqui. Boquinha. 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 Boca. Será que ele tá dormindo? Será? Deixa eu ver. Boca. Boquinha. Boca. Tá chacoalhando o bambu ou você tá dormindo? Os dois? É. Abre aqui. Deixa eu te contar um segredinho. Boquinha. Vem aqui, safado. Boca. Peraquinha. Tá bom. Boca. Oi, mano. Nossa, adoro. Deixa eu te contar uma coisa. Tipo assim, eu tava fazendo um churrasco. Já deita frio. Aí eu peguei... Tá frio? Tá frio pra cacete. Você fez o quê? Eu peguei todos os seus temperos, mano. Sobrou carne, pelo menos? Falei. Falei. Sobrou. Quer comer? Não, eu tô com sono. Ah, vamos lá comer? Vou experimentar. Eu vou falar uma coisa pra você. Ó, eu vou falar a verdade pra você. Não foi porque eu quis. A minha... Ó, cê tem mãe, né? Vou jogar minha mãe, né? Cê tem mãe, né? Tem. Então, minha mãe pediu aqueles temperos do boquinha e eu... É porque se a minha mãe chegar aqui e tiver a essência sua ali, eu vou montar a boca. É... Aqui que eu trouxe aqui pro Grão Churrasco. Ele não pode brigar com nada porque ele vai comer junto, né? Aqui, ó. Ah, tava... Tava lá, tava ali. Tava dormindo. Tava ali na missa do Marcelo Rocha. Ô, ô, Boa, quando eu abriu essa gaveta, mano, minha mãe ficou encantada. Você aqui é bom, hein, Cê Gê. É, então... Bananazinha. Bananazinha? Tá, pega, acordou e já... Tome, então. Tome. Tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio. É, eu vou tomar. Nossa. Mano, vamo assar umas carninhas. Tem que ir lá pra Goiás buscar mais bananazinha, né? Tem. Bananazinha. É gostoso, é, parece. Olha, vamo fazer mais uns carnes. Só tem linguiça e frango. O Dry Hub e minha família comeu tudo. Mas eu vou fazer uma especial pra você. Uma... uma... uma linguiçinha. Você quer uma linguiçinha? Tá... tá preparada já, então. Já vou fazer pra você. Mano, vamo fazer mais... mais comida. Tô com fome. Fim. Viu que aqui você só encontra na casa dos Hunters. Vamos tirar o pãozinho de alho. Hum, gostoso. Tá pegando a linguiçinha, né? O que importa isso aqui pra nós, primo? Pãozinho de alho, um arranca o outro. Olha que top. Olha, nossa. Esse aqui foi o pão do pão de alho mesmo, ó. No ponto. No ponto de top. Acertou. Come, come, come. Eu tô muito com vontade de comer. Mano, eu, eu, de verdade. As pessoas que dizem esse vídeo de churrasco de noite ou na hora do almoço. Mano, eu acho que quer matar nós. Até porque, velho. Dá muita vontade. Dá uma briscadinha. Sabe o que eu vim comendo? É só Ana Maria Braga 2021. É, mas eu não sou. Ô, Boquinha, você se sente assim também quando você faz churrasco? Ana Maria Braga? Você fica fazendo a comida e o pão vai comendo. E fica falando, hum, 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 tá gostoso. Hum. Não é mesmo, ó. Aí, ó, o meu louro. É, o naricuno já sou. Mano do céu, velho. Olha que top, rapaziada do céu. Nossa, mano. Bom, rapaziada, já estamos sinalizando o grande churrasco. Mano, é a última remessa. E, velho, ficou delicioso, mano do céu. Com água na boca, de verdade. Oi, não morreu à toa, não. Não morreu, não, né? E aí? Nossa, já foi bastante, já. Não, eu também. Segura aí, Tia, que eu vou fazer os últimos cortes. Gente... Nossa, muito delicioso. Se o Boquinha ficar segurado, é só chamar ele pro churrasco, tá ligado? É igual vizinho. Você tá fazendo bagunça e o seu vizinho reclama, chama ele pra festa. É verdade, é verdade. Eu chamo ele pra festa que ele não vai reclamar mais. Olha isso, ó. Mano, na moral, quando eu corto essa carne aqui, eu fico com água na boca, velho, porque... Fica suplenta, hein? Ela fica muito suplenta, ela tem uma gordurinha. Nossa, mano. Hum, gostosa. Você pode comprar uma carne... A carne, sabe aquela carne que você fala, mano, essa carne vai ficar boa? Você coloca esse temperinho aqui, ó. Mano, fica delicioso, de verdade. Nossa! Giro gordo. Gordinho, né? Eu tô aqui atrás, é só assim... Pega, pega. Pega, pega. Vamos nessa aqui, ó. Nossa, que delícia. E eu sou exagerado. Olha o que eu vou fazer, ó. Vamos, vamos. Pichu. Olha esse temperinho aqui, hein. Chimichurri. Chimichurri. Meu Deus, velho. Você comeu, Tita? Aham. Vamos comer pra tudo. Vai, come. Bom? Gostoso, gostoso. Bom demais, né? Dá um dedinho. Meu Deus. E aí, mãe? Gostou? Nossa, essa tempera aqui é o melhor. É mesmo, né? Gostou muito. Esse botinho pra casa, já que o moquinho ficou de boa. É mesmo, é mesmo. Vou levar, vou levar. Bom, gente. Então é isso. O churrasco com a minha família aqui em casa. Eu espero que vocês tenham gostado muito, mano. Porque... Vocês gostaram? Eu amei. Não, de verdade mesmo. Foi o primeiro churrasco aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Ainda mais com os bolinhos do boquinha. E aí, pai, gostou? Eu amo churrasco aqui. Primeiro churrasquinho aqui em casa. Top, né? Bom demais. Diferente, né? É. Os molhos ficam diferentes. Sua alegria contagiou. Top, top, top. Então, gente. Vamos finalizar aqui o churrascão. Espero que vocês tenham gostado. Minha família. Dá um beijo. Dá um abraço a todo mundo aqui, velho. É o primeiro churrasco. É isso. É mesmo, é mesmo. Gostou? E aí, pai? Dá um beijo. Até vocês tenham gostado, hein? Que delícia estar com você. Top. Dependendo de churrasco. É mesmo, é mesmo. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, velho. Se você quiser outro vídeo de alguma coisa do tipo, mano. Já deixem nos comentários aí. Me fala pra mim. Gravar pra vocês alguma coisa que vocês querem ver. Demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Oi. Rapaziada, estamos finalizando o churrasco. Meu pai perguntou. Pra que serve esse negócio aqui do Miguel? Chifrudo. Aí... Eu gostei. Aí ele pegou, feitou na carne e... Vou estar cortando a carne só com isso agora. É, porque senão o boi muda à toa, né? Meu peraço é ouningura... Oh, my... Oh, my...